Mas eu acho que é na Uferza que começa essa vida toda que o Felipe vai mostrar para a gente. Ou pelo menos que ela cresce por demais. Onde ele se torna, então, o coordenador do Laboratório de Aprendizagem Criativa e também coordena o Ciência para Todos lá no Semiário do Potiguar, a Feira de Ciências do Semiário do Potiguar e a Semana de Ciências e Tecnologias do Semiário. Bom, mas mais do que isso, o Felipe vai trazer para a gente um pouco sobre essa receita de sucesso de um conjunto de ações, não são nem eventos, que vem transformando essa região do Nordeste, estimulando jovens alunos a terem o gosto pela ciência. E digo mais, não só ter gosto pela ciência, mas também a se tornarem grandes cientistas. a gente já tem exemplos de alunos aí que estão trilhando um percurso acadêmico, científico, tecnológico fantástico. Felipe, estamos todos ansiosos para ouvir hoje a sua palestra de títulos Semiando Sonhos Através da Ciência. É com você, então. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por participar da FECINC. Olá, Tiago. Olá a todos os participantes. É uma grande honra poder estar com vocês aqui no dia de hoje, falar um pouquinho do nosso trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Eu gostaria de começar relembrando que eu já estive por aí, nos lados do Espírito Santo, há alguns anos, falando um pouco sobre o nosso projeto, de norte a sul do Espírito Santo, por alguns campos do IFES. E a gente não vê a hora, na verdade, de estar novamente nos reunindo de forma presencial. Mas hoje a gente está em forma online e a gente consegue fazer um bate-papo bacana, mesmo estando à distância, e falar um pouco das iniciativas que a gente tem em uma feira de ciência, em especial para o público da educação básica, em especial para os alunos de um instituto federal, os professores. É sempre muito bom. É um público que, apesar de eu estar na universidade, ser professor da Universidade Federal do Semiário, é um público que eu gosto muito de poder interagir, é o público da educação básica. Como você disse, Tiago, eu sou professor aqui, originalmente vim para Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, para, antes de mais nada, passar calor. A gente chega em Mossoró para passar calor. E aí, em segundo lugar, para ser professor do curso de Engenharia de Pesca. E aqui, já como professor, eu conheci uma colega que também era professora do curso de Engenharia de Pesca, que é professora Selicina, hoje já aposentada da universidade. E, junto, nós criamos uma iniciativa, ela já tinha uma iniciativa pontual, e aí a gente viu uma oportunidade de poder criar uma iniciativa regional de Iniciação Científica Júnior de Feiras de Ciência. Então, é bem interessante, porque a gente pensa em Feiras de Ciências, a gente fala, é um evento, né? Aqueles que atuam nas Feiras de Ciência sabem a sua real importância e de que, na verdade, o evento em si, em geral, é apenas a ponta de um iceberg, como a gente pode fazer essa comparação, né? De uma série de atividades que são realizadas previamente, e que essas atividades, sim, têm uma grande importância, uma grande relevância na educação, na formação dos nossos jovens e também dos seus professores, né? Nós já fazemos essa atividade aqui. Nós vamos para 12 anos de atuação, né? E eu posso contar um pouquinho da história do programa e os resultados, né? E aquilo que a gente tem obtido. Então, antes de mais nada, antes de falar dos aspectos, eu gostaria de contar algumas histórias aqui. A primeira história é de um aluno que se chama Jonas. Ele é nascido e morou durante sua infância e juventude em uma cidade aqui próximo de Mossoró que se chama o Marizal, uma cidade de 14 mil habitantes, mais ou menos. E, no primeiro ano do ensino médio, Jonas, aluno da escola estadual, 11 de agosto, reuniu mais dois outros colegas e resolveu participar da Feira de Ciências. Nesse ano de 2011, quando a gente realizou a primeira Feira de Ciências que a gente começou aqui, que é a Feira de Ciências do Semiário, ele resolveu desenvolver um trabalho. E eu lembro muito bem, nesse ano nós estávamos acompanhando mais direto, era o primeiro ano que a gente tinha, né? Eu lembro muito bem que eu fui visitar o projeto do grupo deles na feira, na etapa local, nós temos uma sequência, eu vou comentar um pouco sobre isso, né? E que o projeto deles era um projeto muito dentro daquilo que hoje a gente chama de projetos demonstrativos. Talvez vocês já tenham tido a oportunidade de participar de Feiras de Ciências ao longo da vida de vocês, sejam professores, sejam alunos, e provavelmente aqueles mais velhos, né? Talvez os professores aí, na juventude, participaram de Feiras de Ciências e lembram muito bem das maquetes que tinham que ser feitas, né? Então, isso entra dentro daquilo que a gente chama de trabalho demonstrativo, a gente vê num livro algo e reproduz, né? Replica um experimento, constrói uma maquete, aquela famosa maquete do vulcão e erupção, né? E tudo mais, que é uma demonstração de algo que não deixa de ter a sua validade. Mas a nossa ideia, e isso já vem alguns anos, né? É que os estudantes desenvolvam projetos investigativos a partir de suas próprias ideias. E aí, da etapa local para a etapa estadual, eu lembro bem que o grupo de Jonas anotou as considerações dos diversos avaliadores e, apesar de ter mantido a temática, mudou a abordagem do projeto, de um projeto demonstrativo para um projeto investigativo. Naquele momento, estavam chegando os parques de energia eólica aqui no Rio Grande do Norte. Hoje, isso já é algo muito comum, né? Mas muitos estudantes resolveram fazer sua pesquisa com essa temática, que foi o caso do grupo de Jonas. E ele, então, eles desenvolveram um experimento para demonstrar cientificamente qual seria o número ideal de hélices de um aerogerador. E provaram, né? Através desses experimentos, as análises, os resultados que eles obtiveram, que três seria o número adequado, né? Não é à toa que esses aerogeradores, se vocês tiverem a oportunidade de verem um, vocês vão confirmar que eles têm sempre três hélices, né? Esse foi o primeiro trabalho que Jonas desenvolveu. Ao longo de todo o ensino médio, ele participou das feiras de ciências cada ano com trabalhos diferentes. e, de uma forma bastante resumida, né? Essa imagem mostra Jonas, ainda no ensino médio, já no terceiro ano do ensino médio, depois de três anos participando de feiras de ciências, ele participando de um fórum de jovens cientistas em Londres, apresentando o projeto, aquele projeto que ele desenvolveu na escola, junto com seus colegas, a partir da sua ideia, nesse caso, não mais um projeto de energia eólica, já era um projeto na parte de química, com tratamento de efluente através de eletrofloculação, e ele desenvolveu esse projeto e teve a oportunidade de participar da feira da escola, da feira estadual, feiras nacionais, como a FEBRAS, e nesse fórum de jovens cientistas de Londres, lá no Imperial College, apresentando o seu projeto, né? Quando que a gente iria imaginar que um estudante do interior do Rio Grande do Norte pudesse ter essa oportunidade de apresentar, e o mais interessante, né? Projetos desenvolvidos a partir das suas próprias ideias para o mundo todo. em um dos anos normalmente a gente tem algumas frases, alguns lemas que a gente trabalha nas feiras de ciências, e um dos anos era ganhe o mundo com uma boa ideia. E isso é algo literal, né? Não é figurativo apenas. Então, as ideias desses estudantes estavam aí, ao longo dos anos, ganhando o mundo. Jonas hoje já se formou aqui na UFESA, na universidade que eu sou professor, ele se formou em engenheiro química, e trabalha hoje numa grande empresa aqui da região, na produção de cimento, faz mestrado, né? E trabalhou com iniciação científica durante a sua graduação toda. E o mais interessante é que do ponto de vista da universidade, a gente felizmente tem muitos estudantes hoje, né? Já depois de 10 anos, que participaram das feiras de ciências enquanto estavam na educação básica e também entraram na graduação aqui na universidade e são estudantes que os professores conseguem reconhecer como diferentes, né? Da maioria. São estudantes dedicados, aplicados, e que já chegam, por exemplo, sabendo desenvolver um projeto, né? Para iniciação científica na graduação, eles já sabem muito bem, assim, o que é necessário ser feito, né? Nós temos também uma outra para trazer só alguns exemplos aqui para vocês, né? Bárbara Morim, ela é estudante hoje aqui da UFESA, né? Também, mas ela fez o seu ensino médio numa escola aqui em Mossoró e desenvolveu um projeto a partir da... Ela fez o reaproveitamento do saco do cimento, ela observou nas construções, né? Um grande desperdício de saco de cimento e ela, com o intuito de reaproveitar esses sacos, ela criou um bloco desses de piso intertravado para fazer calçada, incorporando os sacos que seriam inutilizados nessa mistura. E demonstrou, através dos testes de resistência, né? Todos os testes necessários que o bloco, ele atendia as exigências suficientes, comprovando, assim, a possibilidade do reaproveitamento desses sacos. Com esse projeto, ela foi... Ganhou um prêmio na nossa Feira de Ciências aqui em Mossoró, foi para a Febrassi também, em São Paulo, e no ano de 2015, ela ganhou um prêmio do canal de televisão, que é um... Talvez vocês conheçam, chama Nickelodeon. Ele tem uma festa lá que chama Meus Prêmios Nick e, nesse ano de 2015, Bárbara ganhou esse prêmio na categoria de jovens que querem melhorar o mundo através das suas ideias. Ela também, no ano seguinte, teve a oportunidade de participar de uma Assembleia da Juventude das Nações Unidas em Nova Iorque, né? Finalmente, não, para a gente não ficar só em estudantes, eu acho sempre importante a gente falar um pouco sobre o impacto que o nosso programa tem nos professores, né? Esse, no centro da imagem, é professor Vitor Silva, professor de uma escola aqui na região, no município chamado Tibau, na escola estadual Rui Barbosa, e que, ao longo dos anos, se destacou, participando das feiras de ciência, a gente pode dizer, todo ano está na FEBRAS, e, no ano de 2014, o professor Vitor ganhou, entre os mais de 300 orientadores de projetos da FEBRAS, o prêmio de professor destaque, pelo seu trabalho na orientação de projetos científicos. Orientou trabalhos também que foram para eventos internacionais, né? E nas mais diversas áreas do conhecimento. A gente, em geral, quando fala em feira de ciências, muitas vezes a gente associa estritamente as áreas ditas áreas duras, né? Ou ciências naturais, então, a área de, em outras palavras, né? STEM, que é ciência, tecnologia, matemática, e a gente deixa um pouco de lado as áreas humanas e sociais, né? Mas é interessante, e por isso eu reforço, que Vitor é professor de língua portuguesa, né? E orientou trabalhos, como eu falei, nas mais diversas áreas, entre elas das áreas de ciências sociais, ciências humanas. Um dos trabalhos que ele orientou de ciências humanas também participou do mesmo evento que eu citei no início, né? De Jonas, né? Indo para Londres. Um trabalho muito bacana na área de linguagens, né? Bem interessante mesmo. Demonstrando um pouco, né? Do impacto que a oportunidade de participar de feiras de ciências podem ter na vida dos nossos estudantes e também dos nossos professores. O nosso programa se chama Ciência para Todos no Semiário. Ele é hoje... Ele começou como um projeto de extensão da universidade, mas hoje ele já é um programa institucional e que a gente, ou seja, executa ele todos os anos. Um projeto... A diferença básica entre um programa de extensão e um projeto é que um projeto é algo... É uma intervenção pontual. Então, tem um, dois anos de realização. E, no nosso caso, como é um programa, ele não tem essa data para acabar, vamos dizer assim. É uma ação permanente da universidade junto às escolas. O nosso público são professores, estudantes e equipes pedagógicas das escolas, em especial da rede estadual do Rio Grande do Norte. Nós trabalhamos hoje com seis diretorias regionais, onde a nossa universidade alcança, em termos de campos e de estrutura que possibilite a nossa atuação. Ainda não atuamos no estado todo. E a nossa metodologia de trabalho é uma metodologia que a gente sistematizou, sempre em parceria com a rede, ou seja, os professores e estudantes sempre interagindo para que a gente pudesse aprimorar essa forma de atuação. E por isso que eu digo que a Feira de Ciências é a pontinha do iceberg, né? Talvez a gente olhe e veja a feira, mas existe todo um trabalho todos os anos que a gente realiza junto às escolas de formação, capacitação dos professores, de assessoria aos estudantes, para que eles possam desenvolver os seus projetos, para que as escolas possam realizar as suas feiras de ciência. A Secretaria também realiza as etapas regionais das feiras de ciência e nós realizamos aqui no final do ano, segundo semestre, a feira, a etapa estadual que é a Feira de Ciências do Semiário. Lógico que depois alguns projetos acabam indo para etapas nacionais e internacionais, né? E é todo um trabalho que a gente faz ao longo do ano. Esse trabalho foi sistematizado em uma metodologia que nós demos o nome de Metodologia Científica ao Alcance de Todos, ou a gente apelidou ela de MCAT. E é sobre os princípios dela e algumas questões relacionadas a ela que eu vou falar agora, né? Primeira questão que é relevante, a gente sempre, a nossa preocupação é formar pessoas que entendam o pensamento científico e como a ciência é feita. Se vocês forem parar para estudar um pouco sobre a formação de cientistas, em especial a formação de cientistas no Brasil, provavelmente vocês vão verificar que essa formação ela normalmente inicia e é concentrada em uma etapa que a gente dá à educação que a gente chama de pós-graduação. Muitas vezes, nem mesmo na graduação, o estudante ele tem a oportunidade de ter contato com a iniciação científica ou com o fazer ciência. E a nossa preocupação é bem simples. Bom, assim, de certa forma, se nós queremos que o nosso país tenha bons cientistas, talvez começar essa formação lá na pós-graduação seja uma etapa um pouco tardia para a gente se preocupar. Então, será que não seria mais interessante que a gente começasse essa formação científica desde a educação básica? porque na educação básica tradicional nós aprendemos, nós temos as disciplinas de ciência, seja ela na primeira etapa da educação básica, na primeira etapa do ensino fundamental de uma forma mais geral, depois a gente divide nas disciplinas física, química, biologia, etc, e se aprofunda um pouco mais no ensino médio, mas mesmo assim as disciplinas focam naquilo que já é conhecido, no conhecimento científico que já existe, e a gente é como se a gente fosse de certa forma consumidor da ciência. Ah, tudo bem, a gente tem essa descoberta científica aqui, olha só, como é que funciona os átomos, como é que se dão as reações químicas, como é que é uma célula, um vírus, uma bactéria, tudo isso é conhecimento científico que já é estabelecido e é o que a gente aprende na escola. Mas fazer ciência é sempre descobrir algo novo. E a melhor forma da gente aprender qualquer coisa que seja, desde andar de bicicleta, aprender a soltar pipa, aprender a nadar, tudo isso a gente aprendeu, se vocês sabem fazer alguma coisa dessa, vocês podem olhar para trás e dizer, bom, como é que eu aprendi a fazer isso? Provavelmente a resposta foi fazendo, aprender a andar de bicicleta. Eu poderia dizer para vocês todas as técnicas, todas as partes de uma bicicleta, como que funciona, qual é a física que está envolvida, mas o equilíbrio a gente só vai aprender se for subir na bicicleta e pedalar e ir para o lado e para o outro e às vezes cair, mas se levantar e tentar novamente. E assim que a gente pensa que deve ser a melhor forma de a gente aprender a fazer ciência é colocando a mão na massa. E aí, por isso, a gente tem aí para vocês o método científico, que é uma forma que a ciência usa para sistematizar essas descobertas, para produzir o conhecimento científico e a gente sistematizou nessa tecnologia que se chama metodologia científica ao alcance de todos e que os estudantes vão aprender a fazer ciência, vão entender o funcionamento desse método científico colocando a mão na massa, partindo sempre de uma observação do mundo e aí, seja no seu próprio dia a dia, seja nos livros, na internet, estudando sobre o assunto, para que ele possa fazer as suas perguntas. Todo, já vai uma dica muito boa para vocês, se vocês nunca tiveram a oportunidade de participar de iniciação científica, de projetos, sei que muitos de vocês devem, em especial, estão participando da Feira de Ciências, já devem ter tido esse contato com a fazer ciência, mas se vocês nunca fizeram, já fica uma excelente dica para vocês começarem. Todo projeto científico parte de uma pergunta, ele é para se responder a uma pergunta, e essa é a função de um projeto científico existir. Você fala assim, vou ler um artigo científico, quero saber o que tem nesse artigo científico. o artigo científico tem a razão de existir em uma pergunta, que o cientista então produz esse artigo para responder essa pergunta. Não é à toa que a principal característica de um bom cientista é a curiosidade. Não é entender sobre, muitas vezes a gente fala em método científico e é muito comum a gente imaginar normas da ABNT, como é que eu formato, como é que eu faço referência, onde que eu busco, informações, etc. Não. A formação científica começa sempre por aprender a fazer boas perguntas. E aí a gente, dentro do nosso material, por exemplo, trazendo aqui para vocês, a gente tem alguns livros e algumas histórias em quadrinhos que vão trabalhar essa questão da pergunta. Aprender a fazer uma pergunta científica. Como? Botando a mão na massa. Fazendo uma tempestade de ideias, gerando uma série de perguntas e depois escolhendo algumas dessas perguntas, aquelas que a gente acha que é mais interessante para o nosso projeto, colocando dentro dos critérios de uma pergunta científica. E esses critérios são fundamentais. Essa etapa de se fazer a pergunta científica é uma etapa importantíssima. E eu diria que dá muito trabalho, mas é fundamental se a gente quer formar bons cientistas. as perguntas científicas têm que ser claras e precisas, estar delimitada a uma dimensão viável, não pode envolver julgamento de valor e tem que ser possível de solução. E aí a gente quebra a cabeça a partir da pergunta original para transformar ela nessa pergunta científica. E aí depois da pergunta a gente tem a hipótese. Formula a hipótese e o meu projeto em si é para testar a hipótese. vejam que a gente vai seguindo toda uma lógica de como a ciência funciona e cada etapa eu tenho algo a fazer. E aí eu vou entender o que é o projeto científico. Vou dizer, vou fazer um projeto. Como é que eu escrevo um projeto? Vou dizer o que eu vou fazer. E aí nessa hora eu vou entender como é que eu faço um experimento. Mas será que eu vou conseguir material suficiente? Será que eu tenho controle? Eu tenho o que é tratamento? O que é variável? Tudo isso a gente vai aprendendo nesse momento. eu realizo a minha pesquisa, ou seja, faço a parte prática, obtenho os resultados e a partir dos resultados eu posso chegar às minhas conclusões. A conclusão nada mais é do que a resposta à minha pergunta original. E na ciência a gente publica, os cientistas, vocês já devem ter ouvido falar, eles publicam artigos científicos e esses artigos são para comunicar as suas conclusões científicas, as suas novas descobertas científicas. E por isso existem as revistas científicas. No caso dos nossos jovens da educação básica, onde que eles publicam as suas descobertas científicas? É nesse local que a gente chama de feira de ciência. Por quê? É um processo educativo. A gente não espera que a ciência produzida nessa etapa ela seja de nível, vamos dizer assim, a ciência de ponta, descobertas revolucionárias. Mais importante do que as descobertas em si é o processo de formação dos cientistas. É um treino, vamos dizer assim. Evidentemente que talvez vocês já tenham se deparado com trabalhos em feiras de ciência que são excepcionais, que têm ideias brilhantes mesmo, que geram artigos. Isso é muito bom. Mas o foco principal é a formação. Para que você saia passando por todo esse processo, lá no final você aprenda a fazer ciência de verdade. E mais, outras habilidades e competências que provavelmente você não teria a oportunidade de aprender se não fosse desenvolvendo projetos. E aí por isso a gente trabalha dentro da metodologia científica, ao alcance de todos, a gente segue e aí a gente tem uma fundamentação teórica, pedagógica, que é a aprendizagem criativa ou o construcionismo, que se diferencia um pouco do construtivismo. E aí eu vou falar só alguns princípios bem simples aqui para vocês entenderem. É um conceito bem interessante em que é uma aprendizagem mão na massa, segue, por exemplo, um dos conceitos é a aprendizagem, a espiral da criatividade que vocês estão vendo aí na tela. Eu vou imaginar, eu vou criar, esse brincar é botar a mão na massa, vou compartilhar com os meus colegas e a partir dos feedbacks, dos retornos, eu reflito, chego às minhas conclusões e isso pode levar a uma nova pergunta. No caso da ciência, eu posso chegar a uma conclusão, responder a pergunta inicial, mas isso pode me gerar outras perguntas. E aí dentro dessa abordagem a gente diz que a gente trabalha com quatro P's, que é o P de projeto, parceria, paixão e do inglês play, pensar brincando. A gente, quando foi desenvolver a nossa metodologia, a gente se preocupou em atender a esses quatro P's. E aí eu vou dar um exemplo. O projeto é o mais evidente. Todo mundo para participar da Feira de Ciências vai ter que desenvolver um projeto. e isso é uma grande oportunidade para que a gente se depare com inúmeros problemas, problemas reais para desenvolver o projeto, das mais variadas naturezas. E é nesse momento que a gente vai ter que quebrar a nossa cabeça para chegar à solução desses problemas. E aí que a gente aprende. E sempre, deixa eu passar aqui, parceria, a ideia da parceria também, os projetos em conjunto, o aprendizado cooperativo, é muito mais significativo e mais relevante e eficiente também. Então, a gente aprende com os colegas, com os professores e os próprios professores aprendem junto também. Eu não falei que tem professor que orienta trabalhos em mais diversas áreas do conhecimento. Então, isso é bem natural que isso ocorra no desenvolvimento dos projetos científicos. nós temos o P da paixão e isso a gente deixa bem evidente quando a gente fala as ideias dos projetos são dos alunos. Não é o professor que chega e fala assim, olha, o projeto da Feira de Ciências desse ano vai ser esse tema aqui. Não. O que você quer pesquisar? Qual é o seu interesse? E aí você vai ser a pessoa mais interessada em responder essas perguntas. converse com os estudantes que participam da Feira de Ciências e eles são os mais empolgados, os mais motivados para poder executar os projetos porque ele sabe que a pergunta foi dele e ele quer ter a resposta. E, finalmente, o play, o pensar brincando, que é a diversão. O aprendizado pode ser bastante divertido e o erro faz parte do processo. Isso que é interessante também. O erro não é algo que vai ser punido. Eu vou aprender com o erro também. Então, eu posso errar e ir à vontade até acertar. Em geral, quando a gente fala assim vamos fazer uma experiência científica e a gente vai ler um artigo científico, nos artigos são colocados a parte que deu certo. Às vezes, o pesquisador fez 10, 20 vezes o experimento para conseguir na vigésima acertar, só que no artigo só está a vigésima. Parece que foi tudo lindo, maravilhoso, ele fez uma vez só e deu certo. E na vida real não é assim. Às vezes, eu monto o experimento e aí, sei lá, a planta morre, ou a reação química que eu estava esperando acontecer não ocorre. Enfim, vários fatores podem contribuir para que não dê certo na primeira, segunda, terceira, quarta vez. E isso vai... Eu vou aprendendo com esses erros e vou aprimorando e melhorando o meu projeto. Bom, nós temos uma série de material disponível para que vocês possam consultar todos eles, a maioria deles, na verdade, só um dos livros que não é aberto, não está disponível, mas os gibis, todos eles estão disponíveis no nosso site, vocês podem baixar e ler. E cada gibi vai tratar de um aspecto que é relevante no desenvolvimento do projeto científico, desde a pergunta no gibi ou cientista, como organizar uma feira de ciências no gibi de nome feira de ciências. Nós temos um gibi que vai tratar das questões de ética e biossegurança, que é o aprendiz e cientista, e depois um gibi que já pensou em ser cientista vai falar um pouco sobre a parte de experimentação. Tudo isso em uma linguagem bastante acessível para as crianças. Aqui, como é que a gente tem trabalhado? A gente tem atividades de formação dos professores, sempre no início do ano. Os temas de formação são temas que estão discutidos previamente com a secretaria, a partir da demanda dos próprios professores, dentro dessa lógica da iniciação científica júnior, do método científico. E, obviamente, desde o ano passado a gente tem feito essas formações de forma online. Agora a gente tem voltado com algumas atividades presenciais. Nós temos um programa que é o professor embaixador. Os próprios professores que se destacam na orientação dos projetos, eles dão o seu depoimento e podem estimular os colegas. E eu também convido vocês para poder entrar no nosso Instagram e ver uma série de lives que a gente tem sobre o desenvolvimento de projetos científicos, que é o Ciência para Todos, RN. Nós temos uma série de lives, inclusive, com o nosso personagem. Vocês viram aqui nos gibis que nós temos um personagem que é o professor Filipe e nós temos um filtro do Instagram para ele, na Feira de Ciências ele quem participa. Quer ver aqui? Tem o professor Filipe apresentando as nossas Feiras de Ciências. Esse ano nós lançamos também uma outra iniciativa bem interessante que é o nosso podcast. Está disponível em todas as plataformas de podcast. É só digitar Ciência para Todos e que vocês vão encontrar essa radionovela. São dez episódios que nós desenvolvemos. Convidamos estudantes mesmo que participaram de feiras para serem os personagens e eles vão... A gente montou uma história em que um grupo de três estudantes quer participar da feira e todas as etapas que eles precisam passar para desenvolver o projeto e apresentar na Feira de Ciências. Todo esse material está disponível para quem quiser acessar. Nós temos uma última publicação também que é um livro feito pelos nossos estudantes multiplicadores. São os estudantes que atuam junto às escolas, estudantes da universidade, que é um manual de Feira de Ciências online, que eles que ainda precisarem fazer as Feiras de Ciências online têm aí à disposição esse manual. A gente distribuiu junto às escolas aqui da região. E, para encerrar a minha fala aqui, para poder ouvir um pouco as perguntas de vocês, eu vou finalizar com esse último exemplo, Ecarine. Dentre os exemplos que eu citei, Ecarine é o mais recente. Em 2019, essa estudante aqui de Mossoró desenvolveu um catéter a partir do resíduo da castanha do caju, demonstrou propriedades antimicrobianas desse catéter e, com isso, ela foi participar da mais importante Feira de Ciências do Mundo, que é a ISERF, que ocorre nos Estados Unidos, e ganhou um prêmio lá, quarto lugar na categoria dela. É um feito extraordinário para uma estudante de escola pública do interior, do semiárido do Rio Grande do Norte. Ecarine hoje tem inspirado muitos jovens Brasil afora, em especial depois que nós tivemos a oportunidade de participar do programa do Caldeirão do Hulk, em junho de 2020. Nós fomos lá batalhar contra a parede do The Wall para conseguir um recurso para a Ecarine investir no projeto dela e a gente investir nas ideias dos jovens cientistas do semiárido. Felizmente, o episódio está disponível no site da Globo, do Caldeirão do Hulk, vocês podem assistir na íntegra, mas eu já vou dar um spoiler que nós conseguimos pela primeira vez na história do programa responder corretamente todas as perguntas todas as seis perguntas e conseguimos apesar da parede não ajudar muito nós conseguimos um recurso bastante significativo para poder fazer esse investimento. Bom, deixa aqui o nosso nossa rede social principalmente o Instagram que é o Ciência para Todos RN segue a gente lá tira um print aí e marca a gente que a gente posta nos stories e o nosso site www.cienciaparatodos.com.br tem todo esse material que eu falei para vocês, tá bom? E aí eu fico disponível para responder as eventuais perguntas. Tiago, está por aí? Estou sim, estou sim, tenho umas perguntas aqui. Felipe, conta aí, você tem um podcast? Como é que funciona? Como é que o pessoal pode acessar o podcast e ouvir as histórias aí do Ciência para Todos? o podcast se chama, deixa eu voltar aqui, ele se chama Rádio Novela Ciência para Todos. Se você, por exemplo, usa o Spotify, bota lá para procurar, não precisa ser assinante não, o podcast é aberto, bota Ciência para Todos, vai aparecer lá o nosso podcast e aí a pessoa pode ouvir. São episódios curtos, a gente produziu esses episódios, chamou os alunos para serem atores, são personagens mesmo e junto com o professor e passando os aperreios aí de orientação, de como ter ideia, todas essas etapas eles passam, a gente chama, convida uma professora para falar um pouco sobre o diário de bordo e ela dá umas dicas, tudo isso como uma radionovela mesmo, uma história e episódios curtos, de cinco a sete minutos esses episódios. Então dá para, enquanto estiver esperando o ônibus para ir para a escola, estiver esperando o Uber, estiver no caminho, dá para baixar e ouvir aí tranquilamente. Eu vou falar que é legal, mas porque eu achei a ideia legal não, é porque é legal mesmo, viu gente, eu já assisti alguns episódios e me amarrei. Felipe, outra pergunta aqui, o que você acha que é a primeira mudança que um professor deve fazer para virar a chave e perceber que dentro da sala de aula dele, independente da escola que ele trabalha, se é público, a gente sabe que as escolas públicas têm várias limitações de materiais, aí por outro lado vai para as escolas privadas tem limitações que às vezes os currículos são muito rígidos, é a estrutura, seguem apostilas muito fechadas, muito quadradinhas, então todo lugar tem dificuldade. mas o que você acha que diante de todas essas dificuldades a primeira coisa que o professor pode fazer para virar a chave e dar oportunidade para o aluno do ensino fundamental ou no ensino médio participar de atividades investigativas? A gente pode dizer que mais de 90% das escolas, em geral, incluindo todas, públicas e particulares, não tem laboratório de ciência, então se você for lá eu preciso ter um laboratório de ciência na minha escola para fazer para fazer projeto científico? Não, senão a grande maioria desses projetos não seriam desenvolvidos, a própria Karine, ela parte do projeto dela desenvolveu no quintal de casa e a gente tem inúmeros exemplos assim, não é que a gente faz uma apologia à falta de estrutura, apesar da falta de estrutura que é ruim, a gente consegue trabalhar, fazer bons projetos, porque o mais importante é a gente focar na ideia, então a primeira dica é eu quero começar um movimento de iniciação científica aqui na minha escola e tal, junto os alunos, faz uma tempestade de ideias e fala, bom, o que vocês gostariam de investigar? Qual o tipo de projeto que vocês querem? E isso já é um passo importante, porque aí você dá a chance do aluno colocar as indagações dele, as curiosidades dele para serem protagonistas, então acho que é um bom caminho para o professor que quer iniciar esse tipo de projeto e, obviamente, sempre trabalhando com aqueles alunos que querem naquele momento, a gente sempre fala, como a gente trabalha hoje com mais de 100 escolas públicas, nem todas fazem feira de ciências e aquelas que fazem a gente sempre orienta, a gente fala assim, olha, não deveria ser algo obrigatório, porque realmente é muito melhor que aqueles alunos que tenham interesse, que queiram participar, participem, mas eu diria o seguinte, é contagiante, então pode ser que num primeiro momento não se tenha muita adesão, mas com certeza é, depois que os alunos voltam de uma febrasse, de uma feira de ciências semiárbicas para a escola, eles mesmos dão recado para os outros e no ano seguinte todos eles querem participar. muito legal, mas é um movimento que gera outras oportunidades, né, então, por exemplo, às vezes o professor de português pode trabalhar com os alunos que não querem fazer um projeto de ciências ali num jornal, num livro, num podcast contando tudo aquilo ali, né, tem várias possibilidades, se a feira é aberta ao público, ao público, o professor de matemática pode trabalhar ali com a contagem do público e várias outras estratégias estatísticas, né, vamos planejar como é que vai ser no ano que vem, vamos ampliar tudo isso daí, tem muitas possibilidades, não precisa de obrigar, né, igual nos jogos interclasse, nem todo mundo é obrigado, mas aí aparecem as estrelas aí do futebol, né. Felipe, uma última pergunta, você apresentou um monte de literatura super legal, aí eu falo super legal, galera, porque eu já li também, tá, não foi todas não, mas os 80% delas eu já li, são super dinâmicas mesmo, que o pessoal pode baixar lá gratuitamente, você já mostrou isso, né, e agora a gente tem uma novidade aí, né, se antes a gente não ouvia falar, não ouvia o MEC falar que as feiras de ciência são algo que devem acontecer nas escolas de ensino básico, então isso não acontecia, agora a gente tem aí os livros do plano nacional do livro didático, né, o PNLD, já uma indicação de que as escolas façam feiras de ciências, né, então faz parte de atividade do livro didático que é distribuído pelo MEC, isso já começou a gerar algum impacto, não sei se talvez vocês consigam perceber isso nessa busca por material, por bibliografias que falam, que estimulam de feiras de ciências, já que vocês têm vários títulos sobre isso? É, como o nosso material é aberto, assim, tem muita gente procura mesmo, o pessoal baixa, né, o material do site, né, algumas pessoas nos procuram diretamente para a gente poder oferecer formação e tal, né, mas de uma forma, acho que muito ampla, ainda não se tem isso muito estabelecido, o que eu posso dizer é a experiência local que a gente tem é que a gente nesses anos foi, dentre essas cento e tantas escolas que a gente trabalha, considerando dados pré-pandemia, a gente foi de 10, 15 escolas que faziam feiras de ciências para 2019 e 80% das escolas estarem fazendo feiras de ciências, né, então é um aumento bastante significativo, né, a gente sempre fala, né, a feira de ciências mais importante é da escola, porque é onde vai atingir mesmo o público em sua grande quantidade, nem todos vão conseguir ir para uma feira estadual, uma feira nacional, né, mas na escola é possível, é a oportunidade que todos têm de participar. Bom, deu vontade de fazer mais uma pergunta aqui, já que você está na UFERSA, né, se a universidade tem sentido diferença nos alunos que chegam, né, mas eu estou achando que vocês não estão sentindo, porque tem um monte de aluno que acaba sendo convidado para ir para universidades no exterior, né, ganhando bolso de estudo, e indo embora daí, né, eu acho que a UFERSA mesmo não está sentindo o gostinho dessa capacitação, não, né, não está sim, está sim, a gente tem muito hoje em dia, né, já são mais de 10 anos, tem muitos alunos que são nos mais diversos campos, né, que são oriundos das feiras e tem essa diferença sim. Lógico que a gente tem alguns estudantes que a gente acaba perdendo, né, a Milena passou passou uma temporada aqui, por exemplo, em Mossoró, aqui na UFERSA, mas logo depois foi para os Estados Unidos, né, merecidíssimo, claro, né, a gente não fica triste por isso, pelo contrário, né, mas muitos estudantes, quando chegam na graduação, aqueles que participaram da feira de ciência durante a educação básica, eles, primeiro, eles têm muito mais certeza sobre os cursos, a gente hoje em dia na universidade, tem uma evasão, uma mudança muito grande, muita gente entra na universidade sem realmente saber o curso que quer, pela idade também, né, isso evidentemente, né, e eles têm um, eles são alunos, vamos dizer, diferenciados, né, em termos de proatividade, são mais desenrolados, né, para desenvolver projetos, para participar de iniciação científica, então, com certeza, a gente tem vários exemplos aí desse efeito que a gente, que as feiras de ciências têm, em especial aqui, né, o exemplo local. Legal, gente, a gente ouviu hoje o Felipe Ribeiro, que é professor da UFERSA, a Universidade Federal do Semiárido, eu acho que a experiência que ele trouxe aqui para a gente, a oportunidade da gente conhecer todo o material que eles têm lá é ímpar, digo isso para vocês, porque, na minha opinião, conhecedor das feiras de ciências do Brasil inteiro e conhecedor de feiras de ciências em outros países, eu acho que, talvez, esse seja o programa mais concreto de feiras de ciências no nosso país, um projeto que não é apenas uma ação de um evento, mas uma ação que consegue envolver aí, acho que quase uma centena de escolas, né, Felipe, que promovem feiras de ciências e promovem muito mais do que isso, promovem mudança na prática escolar e isso é muito, muito legal, imagina, da mesma forma que é legal um aluno vibrando porque ganhou a Olimpíada de Portuguesa, porque ganhou na OBMEP ou porque conseguiu fazer um gol nos Jogos Interclasses, é muito legal ver um jovem vibrando porque foi reconhecido localmente, nacionalmente, internacionalmente, por ser aí um talento para a ciência, para o desenvolvimento tecnológico, isso é muito importante. Felipe, muito obrigado e deixo aí você para se despedir do nosso público de hoje. Eu que agradeço, Tiago, deixa eu só deixar aqui um convite, nós estamos agora na nossa décima primeira edição da Feira de Ciências do Semiárido, vai ser de 14 a 17 de dezembro, junto com a Mostra Nacional de Feiras de Ciências e deixo o convite para vocês acompanharem as feiras, a parte online sendo transmitida, aí para o mundo todo, tá bom? Muito obrigado mesmo, sucesso no evento e estou com uma saudade grande aí do Espírito Santo, esse estado lindo aí, quero retornar em breve aí para poder dar um abraço em vocês aí pessoalmente. Eu espero que no ano que vem a gente tenha você aqui pessoalmente dando uma palestra para a gente, hein? Que bom, será um prazer. Um abraço, gente, até mais. Um abraço, gente, e aí um abraço, gente,